E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a bomba agora é do SBT, onde ele é processado em 10 milhões de reais por brincadeiras com famosos. É, o bicho tá pegando para o lado do SBT, que está sendo processado pelo Ministério Público do Trabalho, o MPT-SP, por danos morais coletivo. A indenização solicitada é de 10 milhões de reais. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o órgão questiona a cena em que Maísa Silva fica constrangida por causa de brincadeiras de Silvio Santos, em junho deste ano. Na ocasião, a atriz dividiu o palco com Dudu Camargo e ficou incomodada com o questionamento a respeito do possível namoro entre os dois. Outra passagem questionada na ação se passou no programa do Ratinho, quando um assistente de palco estava com uma caixa de papelão e acabou chutada pelo apresentador. O MPT alega violação aos direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem de funcionários da emissora, que ainda não foi notificada e não vai se pronunciar. Olha aí, galerinha, que informação importante. E você, o que pensa sobre o SBT? Você acha que esse processo é válido e o SBT merece pagar essa quantia absurda? Deixe o seu comentário. Ele é sempre muito importante e ajuda a gente no diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri